Olá pessoal, questão 57, uma questão bem do cotidiano, né? A resolução, então o que nós vamos fazer agora? Bom, o professor Eberhardt aqui que fala com vocês. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste em uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um imã permanente. Então é isso que você vê aqui, ó. Então você tem aí um imã e fiozinhos enrolados nesse imã, tá? Fiozinhos enrolados nesse imã, beleza? Então é muito legal que você saiba o que é uma bobina, né? Tá bem? Beleza. O campo magnético do imã induz o ordenamento dos polos magnéticos. Então os polos vão ficar todos voltados para um lado, tá? Eles vão ser ordenados, o ordenamento desses polos, tá? O que está próximo a ele? Assim, com a corda tocada, as oscilações produzem variações, tá? Então eles vão variar, eles variam com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador e daí para o outro falante sai o som. Tá? Bom, bem legal essa questão, né? O guitar riff, quem gosta aí de música desde country até rock'n'roll, todos os cantores quase usam guitarra, né? Muito legal. Paula Fernandes, e aí vai os grandes ídolos aí. E o U2, por exemplo, usando a guitarra, né? São vários ídolos. Van Halen, Pink Floyd, que usam muito bem a guitarra, né? Estou dando alguns exemplos aí da antiga. Bom, o guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Galera, nylon, ele é um polímero, né? O nylon não conduz energia elétrica, quase. Não é um condutor. O aço é, o nylon não é. Não vai gerar magnetismo nenhum. O nylon é um péssimo produtor de indução eletromagnética, tá? O nylon não tem nada a ver. O ferro é bom, né? Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque as cordas de nylon... Olha só, a corda de nylon... Como o campo elétrico do ímã induz um ordenamento de polos na corda, quando ele trocou a corda por nylon, foi dificultada, então, essa ordenação dos polos. O que aconteceu? Os polos ficaram doidos, ó. Ficaram um para cada lado aqui, ó, os polos. Não se escreve mais com acento, né? Magnéticos. Então, você não tem um ordenamento, porque ele não é um material que ordena nada. Ele não tem essas cargas livres que vão proporcionar isso, tá? Então, a verdade é que o nylon tem uma magnetização quase nula, desprezível. Então, vamos ler as questões. Ah, isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante? Não chega a isolar. Chega a passar, mas é muito fraco. Muito pequeno. Pequeno demais, tá? Varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o ácido? De jeito nenhum. O ácido tem muito mais... Tá? Apresenta... Apresenta... E não é isso a questão. A questão está relacionada à emissão de som. Elasticidade não é o caso. Apresenta uma magnetização desprezível? Exatamente. Induz correntes elétricas mais intensas do que a capacidade do captador? Não. Oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador? Não. Não é que oscila. Ela não chega a criar essa magnetização. Tá bom? Oscilar não vai oscilar, lógico. Nylon não é um péssimo magnetizador. A magnetização é mínima. A ideia é, então, magnetização, que é o poder de magnetizar, de gerar uma indução eletromagnética. Desprezível. Você pegar um plástico na sua casa e testar. Né? As palhetas são de plástico. Porque elas dificultam a magnetização. Certo? Eles só levantam a corda. Elas balançam a corda. Na verdade, não criam. Quem cria é o aço. Tá? O polímero, então, ele é feito com uma palheta. Tem gente aí que pode estar assistindo a aula que manja mais que eu sobre guitarra. Então, o que eu acho é que a palheta é só um meio mecânico de você mexer com as cordas. Não ela que induz a magnetização. Questão bonitinha, né? Bacana. Tá? Eu adoro música. Eu acho que todos vocês devem gostar bastante. Então, a gente conheceu um pouquinho mais sobre música. A questão fala de física, de música, de magnetização, né? Depois eu vou fazer umas aulas sobre magnetização e mostro para vocês, tá? Então, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Questão muito simples. Resposta letra C. Tá bom? Tchau, tchau. Abraço. Tchau.